Galera do mal, e aí, beleza? Bom, estou trazendo mais um vídeo aí para vocês e explicando como que funciona o mixer. Para quem não sabe, galera, eu estou migrando para lá, né? Definitivamente, para fazer as lives só por lá, exclusivamente no mixer e na Twitch. Mas eu quero que vocês vão para o mixer, porque lá vai ter muitos benefícios tanto para mim quanto para vocês, beleza? Já vou explicar aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Aqui eu já estou no mixer e eu vou explicar nesse vídeo como que funciona aqui no mixer. Que vocês veem aqui, quem estiver no computador, entra aqui no site mixer.com e cria a conta de vocês. É muito simples, não tem segredo. Aqui eu já estou logado na minha conta, ó. E vocês veem aqui, ó, na conta de vocês. Vou explicar como que funciona, ó. E clica nessa casinha. No meu caso aqui, como eu estou na minha conta, vai aparecer a última live que eu fiz. Sempre vai aparecer a última live que eu fiz. Quando vocês forem entrar aqui no meu canal, vai estar assim. Quando eu não estiver online. Deixa eu colocar no mudo aqui. E é o seguinte, galera. O porquê de eu estar migrando para cá? Por conta desse detalhe aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esses rainhos aqui? Ó. Deixa eu ver. São os sparks. O que acontece com esses sparks? Eu vou explicar mais uma vez. É o seguinte, a cada minuto que você, que estiver assistindo qualquer live aqui no mixer, você vai ganhar uma quantidade de sparks. E, olha lá, por exemplo, deixa eu ler. Ganhe sparks para cada minuto assistido. Gaste em habilidades e no mix play para interagir com o streaming. Aí tem um XP ali. Aumentar XP, né. Aumentar nível. Para cada 5 minutos assistido, você ganhará 10 de XP. Suba de nível para desbloquear habilidades mais legais. Para que vocês precisam subir de nível? Isso aqui é muito fácil, galera. Vocês assistem em lives aqui de uma hora e meia, duas horas. Você já sobe bastante de nível. Ganha bastante sparks. O que acontece? Aí vocês vêm aqui em habilidades, ó. Futuramente, eu vou colocar mais uma aba aqui. Vai estar escrito mix play. Vai ser umas interações que vai ser bem legais aqui para o canal. Mas, por enquanto, só essas aqui, habilidades. Vocês podem ver aqui, ó. Cada adesivo desse tem um custo. Aí vocês vão lá, coloca... Eu acho que não vai dar certo para mim, porque eu estou no meu próprio canal, né. Coloca aqui, esse aqui. Aí vai aparecer aqui no chat, entendeu? Não vai ter como eu gastar, porque o meu próprio canal eu não posso. Mas, cada adesivo desse tem um custo. E esses sparks vai para mim. Por enquanto, não gera nada para mim. Não gera lucro nenhum. Porque eu ainda não sou parceiro do Mixer. Mas, para vocês, vai gerar muito lucro. Por quê? Porque eu estou trazendo uma promoção aqui no canal. Que é o seguinte. Quem doar mais sparks aqui no canal, vai levar um jogo de PS3. Que é o Devil May Cry HD Collection. Que são os três em um. E como que eu vou saber quem está doando mais, ó. Eu venho aqui. Transmissão. Eu venho aqui para Patronege. E eu tenho o gráfico de quem está doando, ó. Aqui, ó. O Thales, né. O Games Bionic. Ele doou até o momento 62.950 sparks. Aí deu em segundo tal Lucas. Lucas Risk, que doou 5.000. E por aí vai, ó. Aí eu posso ver aqui nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias. O gráfico. Aqui, a semana. O dia, é. Acho que esse aqui é o mês, né. O mês e o ano. E todos. E esse. E essa promoção vai começar segunda-feira, galera. Eu espero que todos do YouTube aí. Todos os inscritos. Venham para cá. Para participar. Para interagir com a gente aqui. Que está bacana. Está legal. E vocês ganham de uma forma gratuita. Interagindo com o canal. Esses sparks aqui. Você imagina. Deve ser difícil ganhar isso. Não é, cara. É fácil. É muito simples. Olha aqui. O Thales já me doou. 62.000 já, cara. E essa promoção vai durar duas semanas. Vai começar na segunda-feira. E vai terminar na outra segunda, né. Duas semanas depois. Beleza? Espero que vocês participem aí. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó. Agora eu vou explicar os níveis, né. Pode ver aqui. Eu estou no level 57. Aí, ó. Vai ter algumas coisinhas aqui, ó. Que vai estar bloqueado, ó. O level 60. O level 65. Entendeu? Os níveis servem apenas para isso. E para vocês ganharem mais sparks a cada minuto também. Eu ganho cerca de 50 sparks por minuto. Aqui assistidos. Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida. Deixem aí nos comentários que eu faço outro vídeo. É um vídeo mais explicando como que funciona aí a promoção. Não é sorteio, né. É a promoção que eu estou fazendo aí no canal. E espero que vocês venham para cá. Porque essa vai ser a primeira de muitas promoções que eu vou fazer aqui no canal. E é isso aí, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E fui.